Fala pessoal, tirei de tutoriais mais uma vez pra vocês Hoje trazendo as figurinhas e stickers do whatsapp mais famosas Eu vou deixar um link na descrição de um aplicativo top para figurinhas Que é esse, Memes e Stickers Brasil Olha, tem de todos os memes, tem frases, tem vários packs de zoeira São muitos packs de zoeira Vamos adicionar aqui, você clica aqui, vai adicionar para o whatsapp Ele vai enviar para o whatsapp, você clica em adicionar Pronto, está adicionado, esses stickers agora já estão adicionados Você pode enviar, tem vários aqui, tem os mais famosos Tem as frases aqui São muito boas Adicionar Adicionado Aí você vai lá no whatsapp Numa conversa, vou aqui na minha mesmo, comigo mesmo Você vai clicar aqui Figurinha Tá aqui, todas as novas figurinhas que você adicionou Ele demora um pouco para carregar na primeira vez Tá aqui, acertou miserável Que satisfação Aspira Larga a mão de ser besta Ó, tem vários e várias e várias figurinhas É isso aí pessoal Ó, a ideia de hoje é apenas essa Então, se inscreveu no canal Deixe seu like Obrigado Até a próxima E tchau E tchau